E aí, pessoal, outro povo que você tem que ficar longe. Agora tem um povinho também que você tem que tomar muito cuidado. São as pessoas muito... Peguei aqui, ó. Deu a mortadela... Poxa, aumentou mais gasolina, rapaz. Meu Deus, ainda vai parar. Fala, Rodrigão. Aqui quem está falando é o Július. Um grande abraço pra você. Ah, e essa mensagem custou 50 centavos. E aí, galera, como vocês estão? Tão tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese, bem-vindo mais no vlog do Rodrigão. Tô aqui no Július Home, né, fazendo uma reforminha nele aqui. Tá a blequeira ali. Deixei ele um pouquinho embaixo da sombra agora, porque a gente tá mexendo no dance ali, ó. Cheio de coisa ali, bagunçado, porque a gente tá conjugando as tranqueiras tudo. E, rapaz, é o seguinte, mano. Se você não sabe o que eu tô fazendo aqui... Gente, nós iremos viajar aos Estados Unidos. Esse aqui é o meu motorhome e eu tô reformando ele. Vai ser muito legal que a gente vai ver tanta parte bonita dos Estados Unidos, sabe? E ver como os brasileiros vivem em outros cantos que a gente nem imagina. Alasca, Nebraska, já pensou, pessoal? Então eu já tô fazendo contato com essas pessoas pra entrevistar elas também e mostrar várias paisagens lindas, né? Os Estados Unidos é muito lindo, rapaziada. E vocês vão ver a segurança, como é ter um trailer desses, tem suporte nas estradas pra isso, guincho, essas coisas. Então, acho que vocês nunca viram e nunca vão ver, só no vlog do Rodrigão mesmo, algo parecido. Então dá essa moral pra nós, se inscreve no canal, dá essa moralzinha. Logo, logo a gente vai pegar essa estrada aí. E também dá um likeção, né, mano? E um comentário aqui embaixo, eu gosto de ler o comentário, a sugestão. No Instagram, é rodrigo.veronese, galera, de frente a você. E aí, pessoal, eu quero trocar uma ideia hoje com vocês. Hoje não vai ter mercado, infelizmente. Hoje não vai ter preço de carro. Faz tempo que eu não faço um vídeo dessa maneira pra vocês, mas eu tô precisando fazer. Eu tô vendo muita gente quebrando a cara, sabe, pessoal? Hoje eu vou mandar um pouco da visão geral, como que tá os Estados Unidos, sabe? E também eu vou mandar uma visão geral com quem que você tá andando aqui. Você tem que tomar muito cuidado, cara. Isso é... Acho que é o 90% da sua caminhada aqui, é com quem que você anda. Então, você tem que tomar muito cuidado. E eu vou alertar a vocês de algumas coisas, tá? Eu vou alertar mesmo pra vocês não caírem em uma furada. Eu já caí em várias, né? Mas eu não quero que vocês caírem em furada não, rapaziada. Essa última agora, eu tô resolvendo essa furada pra eu cair ainda. Espero resolver o mais rápido possível. Mas, enfim, é o que eu passo aqui e enfrento com todos esses anos nos Estados Unidos. Então, bora começar com o vídeo. Você tá ligado, né? Deixa eu fechar o de olho de calma aqui. Tá na fazendinha do Ricardo Molina, né? Então, aqui é a fazendinha dele, tá vendo? Ali o tratorzinho dele. Aqui, deixa eu... Tá o Julius Home, né? Pra você que não chegou agora no canal. Esse aqui é o Moro Home que a gente vai viajar. Ainda vai envelopar, ainda vai transformar por dentro. Ai, calorzão gostoso, rapaz. Olha lá. Ali tá o Pusporco. Ali tá umas... É uma fazendinha gostosinha, né? É bem gostosinha mesmo, rapaziada. Preciso no posto de gasolina também. Parar no posto e ficar na ideia. Assista, tá ligado. É o vlog do Rodrigão. Isso que nem o calor chegou ainda. Quero ver quando o calor chegar aqui na Flórida, viu? Como tá quente. E nós estamos aqui na região de Davenport. A região que eu morava. Não moro mais. Agora o Rodrigão está em Celebration. Mais pra frente eu mostro pra vocês. O que tá rolando. Então, no momento agora eu estou morando lá em Celebration. Graças a Deus eu saí dessa região, rapaziada. Eu não sabia que localização tinha tanto efeito, né? Pra quem mora aqui nessa região. Porque é o seguinte, gente. Chega às 5 horas da tarde, você não passa mais ali. 9 horas da noite, porque aqui a saída é da Disney, rapaziada. É do lado da Disney. Aqui tem todos esses condomínios aqui. São condomínios de férias. Então os turistas, eles vêm todo pra essa área aqui. Agora se você trabalhar em home office, trabalha na sua casa, tá de boa. Porque você não precisa sair toda hora. Eu como super neta, rapaziada. Preciso sair pra baixo e pra cima. E grava ali, e grava aqui. Eu preciso estar numa região bem localizada. Do lado de Celebration ali, né? Então eu estou nesse momento em Celebration. Comprando outra casa. E eu vou explicar tudo pra vocês. A gente vai achar outra casa ainda. A gente vai achar a casa ainda. Vocês vão me ajudar. E tem muita novidade, rapaziada. Muita novidade mesmo. Mas por enquanto, nós estamos reformando o nosso RV na fazendinha do meu amigo e irmão Molina. Mesmo que tenha trânsito, ainda é um bom lugar pra você comprar uma casa. Porque aqui casa nova é baratinho, tá ligado, rapaziada? Não que seja baratinho, baratinho. Mas hoje em dia, pra você comprar uma casa nova, meu Deus do céu. E boa localização, tá muito caro. E aqui ainda tá bem barato. Mas tem esse lado... Esse barulho é do ar-condicionado, porque tá muito quente. Eu não consigo gravar com o negócio aqui. Rapaziada, é o seguinte. Hoje em dia, existe uma diferença muito grande com quem você anda na região do norte. Que é Massachusetts, Boston, lá, aquela área, né? New Jersey. E existe uma comunidade diferente aqui na Flórida. As duas tem a parte boa, que é mínimo. E a maioria das partes são ruins. Tanto aqui, tanto lá, tanto em qualquer lugar. Infelizmente, essa é a realidade do que a gente vê aqui com todos esses anos morando. São mais de 10 anos morando nos Estados Unidos. E eu vi cada coisa aqui que eu não acredito ainda até hoje, sabe? E às vezes eu fico pensando, será que realmente aconteceu isso? Ou não foi coisa na minha cabeça? São coisas absurdas, rapaziada. Eu fico de careta, né? Como o ser humano, ele tem uma capacidade enorme de prejudicar um ou outro, a inveja, essas coisas. Sei que no Brasil também tem, mas eu não canso de falar pra vocês que não se compara morar no Brasil com morar nos Estados Unidos. Aqui a comunidade é pequena, todo mundo se conhece. Apesar de ter, né, acho que uns 10 milhões de brasileiros nos Estados Unidos. É tudo espalhado e com comunidades. E todo mundo se conhece entre comunidades. Hoje tá uma febre muito grande dos palestrantes. Hoje você tem uma casinha mais ou menos aí, e você já é um palestrante, um cara bem-sucedido, uma mulher bem-sucedida, e você é uma rei do marketing, e você é mulher do marketing, e você é investidora, e você é investidor imobiliário, e você é um monte de coisa. E você acaba caindo na lábio dessas pessoas, rapaziada. Gente, não é fácil desse jeito, sabe? Você sabe que eu sou um dos maiores incentivadores pra você vir pros Estados Unidos de forma legal. Mas eu nunca falo pra vocês, olha gente, é facinho, é maravilhoso. O país não é seu, você vai ter que aprender uma língua diferente. Sua cabeça não tem mais 15 anos de idade, 10 anos de idade que absorve tudo mais rápido. Então, o inglês não vai chegar de uma hora pra outra na sua cabeça. Por mais que você se esforce, vai ter um período de adaptação. E essas pessoas hoje aqui, rapaziada, estão passando uma lábia tão, sabe, bem feita, uma lábia tão bem passada que você acaba caindo. Na realidade não é nada disso. As pessoas estão palestrando ali, mas a vida delas tá toda desregulada. A parte financeira tá desregulada. A parte sentimental tá toda destruída. Então, rapaziada, primeira coisa, não caia em lábia de cara que fala que é bem sucedido, que é investidor pra pegar o teu dinheiro, tá? Não, invista comigo, que eu vou te fazer rico, que eu vou te fazer... Não, gente, não existe isso, cara. Negócio pra você se dar bem aqui e acordar às 5 horas da manhã, meu parça, e trabalhar e limpar a casa, e trabalhar na construção. Existem, sim, algumas pessoas que têm esse dom, né, de criar as coisas, e chegar empreendendo já, criando empresa. E se dá bem pra caramba, mas é mínimo, acho que é 1% desse povo faz isso, sabe? Tem uns também que é guerreiro, que vende tudo no Brasil, monta o seu trailer de lanche, e dá certo, mexe com comida. Mas são coisas, assim, palpáveis, sabe, pessoal? Agora você cai em continho de fato, que você vai ficar rico de um dia pro outro, esse método vai te funcionar, esse não sei o que lá vai funcionar, invista o teu dinheiro aqui, invista o teu dinheiro aqui. Vocês não cansaram de levar golpe, rapaziada? Não cansaram, não? Acho que vocês estão querendo levar golpe, né? Eu vejo tanta gente vendendo tudo, investindo, a única coisinha que tem porque o dólar tá caro, né? Aí investe toda a coisinha em lábia de vagabundo, rapaziada, que vai roubar teu dinheiro. Aí depois sabe o que vai acontecer lá na frente? Falimos e toda empresa existe risco. Gente, é o que eu mais vejo aqui. Existem, sim, pessoas certas, investidores de nome, realmente, que dão certo, né? Mas é raro, rapaziada. Pra você investir o teu dinheiro, meu mano, você tem que pesquisar muito, cara. Pesquisar muito mesmo, cara. Não investe dinheiro com qualquer um que não sabe nada, rapaziada. O cara chegou ontem, a mulher chegou ontem na América e já passa lá bem você e vocês caem. Não é assim, gente. As maiores fraudes não estão no Brasil, estão nos Estados Unidos, cara. Sim, entendeu? A justiça nessa parte é tão falha como é falha no Brasil. Aqui é bom pra pedofilia, no criminal, mas vagabundo que passa a perna aqui, mano, é que nem no Brasil. Pode ser até pior, eu acho, viu, rapaziada? Então você tem que tomar cuidado mesmo, cara, sabe? Você vai andar com gente que é malandro, você vai ficar malandro também. Não tem como. Anda com quem é mais forte que você aqui, cara. O cara que tá às 5 horas da manhã acordando lá, ou o cara que tá levantando uma empresa do zero, ou o cara que tá fazendo acontecer, sabe? E não é fácil não, gente. Não é fácil. Você acha que você vai chegar aqui e vai ficar rico no dia? Não vai, mano. Não vai ser assim. Vai poder comprar um monte de coisa, porque os Estados Unidos aqui, o poder de comprar é bom, né? Eles te dão crédito e você pode comprar um monte de coisa. Quero ver pagar depois. Eu não tenho nada contra coach, mas toma cuidado com os coaches da vida aí, tá? Principalmente aqui. As coaches também. Tô falando de homem, tô falando de mulher também, né? Dois enrolador. Tem um monte de enrolador por aqui, rapaziada. Eu acredito muito nas pessoas que não usam força física, né? Que não usam trabalhar na construção, não usam trabalhar na limpeza, usam em outras coisas. Usam a força da mente também, ou o dom que a pessoa tem. Mas eu acredito que muita gente usa isso com a malandragem. Aí eu não concordo. Rapaziada, vou ter que parar aqui, porque tá muito calor no bolso de gasolina. Pôr uma gasosa que tá caro, né? O Bidenzinho rebentando com o bagulho. Mas tá bom, vamos pôr uma gasosa aí e tomar um... Algum gelado também, viu, rapaziada? Porque Flórida assim, ó. Que nem o Brasilzão, rapaziada. Só que aqui nós estamos no ar-condicionado atorando, né? Vamos colocar uma gasosa ali, o carro tá enrolando, certo? Não deve conhecer a área. Eu já encosto aqui. Não gosto muito desse posto, porque é mais carinho. Tá vendo? Nossa, aumentou mais gasolina, rapaziada. Meu Deus, ainda vai parar. Tá louco? Sem cortes, sem nada, mano. Vou mostrar pra vocês, ó. Olha isso aqui. 3.76 o galão, cara. Olha as outras aqui, aditivados, bagulho, ó. 4.46, 4.16. 3.76, mano. Lembrando que o galão tem 3.78 litros. Caramba, mano. Que caro. Não vou nem pôr meu cartão aqui, gente. Aqui na Flórida tem muita fraude, cara. Então eu evito no máximo de usar o cartão aqui. Eu vou sempre lá dentro da conveniência. Mas, meu Deus, tô assustado, viu, rapaziada? Tô bem assustado. Ó. Chinelapinha no bagulho e sempre, né, mano? Vou pegar aquele... Monsters cabuloso. Agora tem um Monster sem açúcar, rapaziada. Que é gostoso demais, mano. Nossa. E eu tô na larica. Eu tava mexendo more home lá, reformando. Lá, todo sujo. Vocês sabem que aqui é vlog, né? Então vlogzão, né? Isso mostra na real pra vocês. Vamos lá, diretão, então. Ué, quer fazer loteria aqui? Dei loteria. Os caras tão mais famosos na loteria também, ó. Caixa 24 horas. Gelinho, R$3,69 a bag. Tem umas bobeiras aí, tudo caro. Eu já vou direto no Monsterzinho, rapaziada. Tem um Monster bom pra caramba agora que fizeram. Quer ver, ó? Cadê aqui? Esse aqui eu vou mostrar pra vocês, ó. Zera açúcar. Mano, esse é muito bom. É muito parecido com esse daqui, que é o original, ó. Esse aqui, ó. Mano, é muito bom. Nossa, tá caro, Lu. Quase 4 conto. Também subiu. Mano, nos Estados Unidos, cara. Vou te falar, viu? Tomara que volte a ser o que era antes. Roubeirinha e tal. Cachão quente, você mesmo faz o lanche. Ó, você pega aqui, ó. Abre aqui, ó. Pega o pão, ó. Tá vendo? Coloca a salsicha ali e passa no caixa. Aí tem umas tranqueiras, tranqueiras, tranqueiras. Mais tranqueiras. É, vamos indo. Tamo aqui com o Monsterzinho cabuloso. Nesse calorzão. Vamos pôr uma gasozinha agora, pá. Ei, delícia. Não sou patrocinado pela Monster, mas, Monster, eu sei que tem muita gente aí da sua equipe que me segue, né? Tem que ser por dia, né? Olha só. Patrocinar nós. E aí, pessoal, outro povo que você tem que ficar longe. Os ostentadores. O que é isso, Rodrigão? Nem sei se existe essa palavra também. Quem ostenta muito aqui. O que mais tem é gente que não tem dinheiro nem pra pagar aluguel, nem o quarto, nem a internet. E todo final de semana te chama pra ir fazer alguma coisa. Ah, vamos lá no City Walk. City Walk é uma calçada. É um lugar muito gostoso que tem aqui, rapaziada. que é de graça, você não paga. Aí tem aquela bola da Universal Studios, sabe? E a galera vai lá e tira a fotinha na bola, que é de graça, né? E fala assim, ó, hoje é dia de parque. Só que não tá indo no parque nada. Só que não tá indo lá pra tirar a foto da bola. Então, gente, toma cuidado com esse tipo de gente que gosta de ostentar. O cara tá pagando o iPhone várias vezes aí e falou que comprou. E tira a fotinha falando assim, ó, chegou a criança, chegou o bebê. Gente que torna isso tudo muito fácil, gente. Corre dessas pessoas, cara. Você pode ver, mano, que os caras que mais têm é os caras que mais ficam de boinha. Não tem que ficar ostentando, tá ligado, rapaziada? Uma que você cria inveja nas pessoas, outra que você cria, alimenta o teu ego. Gente, não façam isso, cara. Corram dessas pessoas, cara. E você que tá nessa onda... Nossa, espera assim aqui, rapaziada, ó. É bem movimentadinho. Aqui em Celebration, né? Aqui perto do Silvio Santos, ó. Esse aqui, geralmente, o Silvio Santos vem em todos esses lugarzinhos aí, rapaziada. Você já viu filha dele aqui umas duas vezes, rapaziada. Nesse espazinho, trazendo cachorro. Então, aqui é muito gostoso. Tem uma pessoa pedindo dinheiro ali, ó. Tá vendo? Aqui também tem, ó. É raro, mas tem, ó. Olha lá. Pedindo dinheiro ali. Então, pessoal. Toma cuidado dessas pessoas, os ostentadores, sabe? Essas pessoas têm que correr, cara. Elas vão só te sugar, só te sugar. Não que você vai ter que pagar as coisas pra ela, mas as pessoas vão te incentivar a ir todo final de semana em um lugar, comprar coisas, restaurantes, vai naquele restaurante de sal de bica, aquele sal de salzinho, assim, pelo braço. E é tudo caro, cara. Não é barato, mano. Aqui tem lugar barato, aqui tem lugar caro também, né? Então, o dólar vai embora rapidão, rapaziada. Então, você tem que fugir dessas pessoas, cara. Foge, foge, foge. Porque, senão, você vai se contaminar. Você vai se contaminar. E depois que é contaminado, já era, rapazinho. Você fica um cara consumista, cheio de dívida. E só ostentando. Aí, se acontece alguma zebra, vai pro Brasil com um centavo no bolso. Ele não pode voltar mais pra cá. Olha só que frustrante que é isso, rapaziada. Então, toma muito cuidado, mano. Toma muito cuidado. Esses ostentadores aí são uma pior raça. Eu acho que a pior raça é a raça dos palestrantes, né? Dos coach. Essa, pra mim, é essa pior raça. Tem um 1% que salva, mas a pior raça. Aí, depois, vem esses ostentadores, mano. Que eu tenho nojo de ficar postando um storyzinho, engrandecendo os Estados Unidos, falando que é tudo que é fácil. Não é fácil. Não é. A vida dessa pessoa tá destruída financeiramente. Outro tipo de gente que me dá nojo. Os que moram aqui. Que vai no hospital ali, né? Acontece alguma coisa no hospital. Olha o valor que deu no hospital. Você acha que aqui no hospital nos Estados Unidos é barato? Você morrendo, vai ter nem como te enterrar. E vai, sei lá. E vai, sei lá, sei lá. Nossa, gente. Eu tenho nojo disso, cara. Um nojo. Tá tão ruim. Tá tão ruim. Mas tá aqui, cara. Vai, tá tão caro. Não tô conseguindo pagar, mas tá no hospital. Por que será, né? Você não falou pra galera que você tá numa selfie da vida aí. Você tá no Obamacare. Que você tá aí num plano de saúde do governo. Isso você não fala, né? Aí você mente aí. Nem mostra a nota fiscal da nota do hospital direito. E fala que é caro, né? Só pro povo não usar saúde aqui. Só pro povo não vim, né? Não perca tempo com esses povo não, cara. Vocês assistem uns conteúdos aí que, meu Deus do céu. Às vezes eu vejo conteúdo que o povo me manda. Eu falo, meu Deus. Ah, que nojo. Não dá nem vontade de assistir o resto. A pessoa abriu a boca, já vejo que é balela. Sabe? E fora que tem uma meia dúzia aí de grã fino aí, de almofadinha que vem pra cá. Que não sabe o que é uma selfie. Não sabe o que é Obamacare, né? Ou Oscar. Não sabe o que é isso, né? Aí o que acontece? Acaba indo no hospital pagando, que tem condições, né? Fiquei nem sabendo do direito do imigrante. Sabe por quê? Não tá sofrendo na pele, rapaziada. Eu sofri na pele. O que é um ser um imigrante aqui? Eu sofro. Tá ligado? Então eu sei que quer usar um plano de saúde do governo. Aí não. Não vou nem mencionar, né? Senão a gente peca só de pensar. Pessoas que começou a falar muito mal dos Estados Unidos, pessoal. Corra. É que tá muito bom pra ele e ele não quer dividir espaço com você. Eu sempre falo pra vocês, gente. O aluguel tá caro. Porque são realidade. Eu mostro. Eu provo. Você pode olhar os vídeos anteriores e os vídeos agora. O aluguel tá realmente caro. Subiu muito o aluguel. As coisas de comer não param de subir. Mas mesmo assim, gente. Cara, se comparar com o Brasil, no Brasil também tá subindo. Entendeu? Então, tipo, não tem comparação um lugar com o outro. Né? Os Estados Unidos sempre vai ser, cara. Eu acho ainda na frente de todos esses daí, sabe? Mas tem a parte ruim também que eu falo pra vocês. Agora, o cara que só fala a parte negativa dos Estados Unidos, que fala um monte de coisa. Ele fala um monte de coisa. Foge desse tipo de pessoas. Pessoas negativas não podem estar do seu lado. Pessoas que falam assim, ah, não troca o status de estudante não. Porque nem adianta, depois eles vão na sua casa, vão atrás de você. Gente, não caia nessas pessoas, cara. Manter o teu status legal aqui, você tem que fazer isso custe o que custar. Não fique legal nos Estados Unidos. Não feche portas que possam vir, ser abertas futuramente pra vocês, rapaziada. Então, corra desse tipo de pessoas que falam, ah, eu vi isso, não dá certo. Vi isso, não. Né? Muito ou muito dinheiro tem que comprovar. Não façam isso, cara. Não façam isso, né? Esse tipo de pessoas negativas, cara. Você tem que estar longe, 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 longe. Não existe gente perfeita. Todo mundo tem seus defeitos. Eu tenho meus defeitos. Você tem o defeito de vocês. Né? A gente não é perfeito. Mas se a gente puder evitar esse tipo de pessoa... Porque todas as vezes que eu colei com o decorrer desses anos nesse tipo de pessoas... Cara, eu só tive experiência ruim, sabe, pessoal? Nunca tive experiência boa. Eu sempre vi essas pessoas dando mal. Alguns demoram mais, porque é malandro, né? Vai dando golpe num, vai dando golpe no outro, né? Mas vai queimando filme com todo mundo, cara. E é muito ruim você ter um nome sujo na praça, sabe? O Rodrigão é chato, é classificado como chato. Que não gosta de... Não é social. Não tem social com ninguém. Mas as vezes eu acho que eu... Eu prefiro ser antissocial do que me envolver com esse tipo de pessoa e ficar com o meu nome sujo na praça, rapaziada. Então a gente trabalha digno e a gente tem um nome limpo na praça, sabe? A gente não é rico, milionário. Pelo menos o nosso nome é limpo, pessoal. Não é nome de enganador, sabe? Eu prefiro ser desse jeito, rapaz. Então... A gente demora mais pra subir na vida, né? Mas sobe de maneira honesta, sabe? Estamos aqui em Celebration, viu, rapaziada? Olha como que é bonito, né? Aqui é o sonho de todo mundo. Pena que o apartamento aqui é 450 pau. Apartamentinho de dois quartos, sabe? Sem garagem, ainda sem nada. É muito caro as coisas aqui. Pra imóvel, né? Mas é o melhor lugar do mundo. Rapaziada, eu tô com vontade de comer um... Sabe o que que eu tô com vontade de comer? Batatinha do McDonald's, mano. Eu acho que eu vou pegar uma batatinha do Mac ali, velho. Deu uma vontade agora, passando ali na frente ali. E é bom que esse McDonald's aqui tem menos pessoas. Eu vou passar no Drive. Se o Drive não estiver cheio, né? Com certeza tá. No McDonald'szinho. Nem sei quando tá batata. Subiu até a batata aqui também. Subiu tudo, né? Ó, se eu descer o carro ali, tá vazio. Mas eu vou pegar no Drive, que tá muito calor. Eu não tô afim de descer, não. Ah, a fila tá de boa até, ó. Olha aí, ó. Tá de boinha a fila. Eu vou desistir. Muita fila. Tá louco? Não anda o negócio ali, rapaziada? Não anda? Meu Deus do céu. O povo tá comprando o McDonald's todo aí. Tô fora. Tô fora. Digão, tá fora. Vamos sair daqui. Porque, olha aí, ó. Não anda, cara. Meu Deus do céu. Tá cheio de carro, aparentemente, em ninguém. Mas que o povo aqui, rapaziada, é exagerado. Eles compram o McDonald's todo, entendeu? Rodrigão, qual o tipo de pessoa que você recomenda a gente andar? São os que falam de Deus, que falam pra você ir pra igreja. Ô, Rodrigão, pra igreja. Que careta, credo, mano. Não gosta de igreja, não. Não gosta de coisa. Gente, você prefere que as pessoas te chamam pra ir pra bar, gastar dinheiro, pra balada, né? Pra você acordar, pra você ficar até tarde e não ir trabalhando outro dia? Ou você prefere que as pessoas te convidam pra ir pra igreja pra falar de Deus? Entendeu? Eu tô falando de religião, rapaziada. Eu tô falando, né? É uma das pessoas que eu recomendo, sim. As pessoas que te chamam pra ir pra igreja, né, rapaziada? É as pessoas que querem que Deus entre na sua vida pra transformar. As pessoas que eu recomendo pra você, as pessoas que não ligam se você vai sair com ela no final de semana ou não, se vai ter churrasco ou não. São pessoas que não ficam te ligando toda hora, né? Essas pessoas tem que colar, bicho. Cola nessas pessoas. Aquelas pessoas que, às vezes, demoram 15 dias pra te ligar, só pra saber como é que você tá, mas tá torcendo ali por você, independente se tá junto ou não. São pessoas que chegam às dificuldades antes de iniciar alguma coisa e criam estratégias pra vencer todas as dificuldades. Ande com pessoas que têm o pé no chão, tá ligado, rapaziada? Que falam assim, não, agora não dá pra comprar. Ô, agora dá pra comprar. Então ande com esse tipo de gente, sabe? Que chama a sua atenção, que puxa a tua orelha. Essas são as pessoas boas pra você andar, rapaziada. Aqui é a piscina do condomínio. Ande com pessoas que falam assim pra você, mano, não precisa gastar dinheiro, cara. Vem no meu condomínio que eu consigo colocar você lá dentro e a gente fica na piscina. Esses são os tipos de pessoas, pessoas humildes que querem o seu bem, rapaziada. Entendeu? Esses são os tipos de pessoas que evitam no máximo que você gaste. As pessoas que falam pra você, pô, não vai gastar com hotel, mano, dorme em casa. Esse tipo de pessoa que você tem que ficar, rapaziada. Agora tem um povinho também que você tem que tomar muito cuidado. São as pessoas muito bem receptivas. O que é isso, Rodrigão? As pessoas que falam, não, pode vir pros Estados Unidos que eu vou cuidar de você, eu vou te ajudar, vou arrumar trabalho, se dorme em casa. Toma cuidado com a boa vontade. Esse é um lado mais perigoso dos Estados Unidos, rapaziada. A boa vontade, a boa vontade. Sabe, tem uma galera que sempre vai te dar uma força, né? Que, cara, eu tiro o chapéu pra essas pessoas. Mas a maioria das vezes, rapaziada, essas pessoas que estendem a mão muito bem estendida pra você, são as primeiras a te meter uma facada nas costas. São as primeiras, cara, isso é o que eu mais vejo nos Estados Unidos. As galera chegando assim, porra, Rodrigão, bem que você falou, cara. Meu primo, meu irmão, né? Que jamais imaginaria que ele, sei lá, ia fazer alguma coisa comigo, cara. E me passou pra trás. Gente, eu falo meu português tudo errado, tá? Então, às vezes eu falo umas palavras aí, desconsidere. Mas dá pra entender o contexto do negócio. Então, esse tipo de gente que estende muito a mão, você tem que tomar muito, mas muito cuidado, rapaziada. Sabe? Ah, vou arrumar um trabalho pra você. As pessoas acham que você é propriedade delas, né? Eles acham dono de você porque trouxe você pra cá e pronto, acabou. Você cai embaixo da asa dele e pronto, acabou. Tem que seguir tudo que ele fala e pronto, acabou. Você não pode ser melhor do que ele, né? No momento que você comprar um carro melhor, um celular melhor, porque Deus tá te fazendo prosperar nesse lugar, mano, esses vão ser o primeiro a criar inveja de você, que você não tem noção, cara. Então, mano, evite ao máximo pedir ajuda de alguém, de família. Evite ao máximo, cara. Se você puder juntar teu dinheirinho já ao lugar, sei lá, um apartamento por conta própria. Por que que todo mundo fala português, mano? Entendeu? Eu sei que muita gente vem desesperada. Ah, meus parentes vão ajudar. Mas ajudou? Corre, cara. Já ajudou? Corre. Já dá letra assim, gente. Eu não sou propriedade de vocês, né? Eu não quero, sei lá. Porque, gente, eu cansado de ver isso, mano. Eu sempre falo pra vocês, cara. As pessoas que te ajudam, né? Vai querer sair com você todo final de semana. Aí, depois que você ruma uns amigos, aí eles vão te chamar de traída, porque você não tá chamando eles. Como se você fosse propriedade, sabe? Você não pode seguir o teu próprio caminho, gente. Você não tem mais 15 anos de idade, não, mano. Entendeu? Vocês já são mais adultos. Então, briguinha de 15 anos de idade é o que mais tem aqui, mano. O povo acha que não. Se é propriedade, tem que sair com eles. Tem que seguir tudo que eles falarem. Ah, tem que comprar o carro onde que eles querem. Gente, toma cuidado, cara. Boa vontade demais, essas pessoas cabem te dando um transtorno. Hum, irmão, toma cuidado. Faça pelas suas próprias perninhas. Cerdinho, amanheceu o dia. O gigante tá com cara de inchado. Hoje em dia tá com cara de chuva, será? Tá bem calor. Bem, agora tô de chinelapinha como sempre, né? Porque aqui não é realidade. Vai pegar um pão com mortadela lá, mano. Que nem são um desses, né? Brazuquinha que come pão com mortadela de manhã. Pão com manteiga também, né? Pra não ficar muito forte. Olha aí. Vamos pescar um pãozinho agora. Vou lá pra Talent agora e vou tomar café lá. Exatamente esse Publix aqui que eu vi, o Silvio Santos. Fiquei em Celebration. Pra mim é o melhor Publix que tem. E também tem pão fresquinho, sabe, pessoal? Não é do mais barato não, tá? Esse mercado aqui não. É selo de olhos, não. Só que como tá do lado a Talent. A Talent ficou em Celebration. Entendeu? Ixi, tem músico ainda pra arrebentar nós. Tem a padoca, que legal. Padoquinha, tem um pãozinho ali. Mas vou pegar primeiro uma mortadela e um queijo ali na rapaze. Corta na hora pra nós. Manda cortar, né? Vamos lá. Tá vendo aqui, ó? Você escolhe o jeito que você quer, fatiado, ó. Tá vendo? Só quem é inglês e sobrevém já sabe isso aqui, ó. Aí tem também... É... Peguei aqui, ó. Deu... A mortadela deu 5,97, né? Meia libra, bastante, né? E queijo suíço deu 5,7. Olha o tanto de queijo suíço que vem. Bastante. Meia libra também, ó. Agora a gente vai pegar um pãozinho, né? Vou pegar dois desse aqui, ó. Porque na Talent tinha bastante gente. Vou pegar uns dois desse. O pãozinho aqui não é barato, não, mano. É que é feito aqui, né? 3,59, ó. Tudo isso de pão, ó. Vou pegar dois sacos desse. Aí é o café da manhã pra uma pancada de gente. Com queijo suíço e mortadelinha, mano. Italiana ainda, hein? Daquele jeitão, papazinho. Esse aqui é o Publix. E nós aqui... Nossa, como eles param. Toram o ar-condicionado aqui. Mó gelado, mano. Você é louco. Tem que entrar de blusa, senão eu vou passar mal. Ó o marco de margarita aí, ó. Vamos pagar. Aqui tem uns caixas que a gente mesmo passa. Eu prefiro eles. Aqui é muito fácil, ó. Deixar aqui os bagulhos, tá vendo? Aí ele vai pegar e escanear. Só isso. Não precisa fazer nada. Não vem tocar na tela nada. Só escanear. Pega aqui, ó. Colocar um sapoalinho. Mesma coisa com o queijo, ó. Olha lá. Tá vendo? Aí aparece lá, ó. E o pão também. É uma coisa. Olha o tanto de café pra tanto de gente de qualidade ainda. Aí, ó. R$18,00, filho. Vamos pagar agora. E aí, pessoal. O cara do Digão tá inchada. Acho que deu pra você ter uma noção das pessoas que você deve se afastar. E toma cuidado, rapaziada. Sabe de verdade. Tem muito mais pauta pra colocar nesse assunto. Então, vou fazer outros vídeos também falando um pouquinho mais sobre isso. Que é interessante pra você não cair em cilada. Tá bom? Eu já caí em cilada. Várias pessoas já caíram. Você não precisa cair. Porque você tá assistindo o vlog do Rodrigão. Por isso que eu preciso muito do seu like. Preciso muito que você compartilhe com seus amigos que pretendem vir pros Estados Unidos. Eles ficarem atentos, né? Porque aqui também não é fácil. Mas é possível. Fiz com Deus. Até o próximo vídeo. Eu amo vocês. Vídeo todo dia aqui no Instagram. Galera, gente, eu vou ante você. Fui.